Vamos a partida Talvez agora Atenção Foi dada a partida Para o décimo paro do programa Lá por fora, Hitboy tenta a ponta Avanço herdeiro do futuro E este tomou a primeira colocação Vai levando o meio corpo de vantagem Sofreou ali o correio Jerônimo Ficou meio mal na segunda colocação Hitboy em terceiro, lá por fora o look Vai tentar uma diagonal Pontei herdeiro do futuro, um corpo de vantagem Jerônimo em segundo, Hitboy em terceiro Aberto lá por fora o look Aparece em quarto, já vai tomando a terceira Joe Fox vai melhorando Ali por dentro, tenta a quarta Tom Dodone penúltimo, em último vai atuando Doctor, entraram pela grande curva Pontei o competidor herdeiro do futuro Um corpo de vantagem O número 5, Jerônimo em segundo Lá por fora o look, agora vai descendo a diagonal Vem tentar e tomar a primeira colocação Sacou pequenina vantagem Mas voltou o herdeiro do futuro Sacou vantagem, cabeça e pescoço Lá por fora o look em segundo Em terceiro vai atuando o competidor de número 7 Lá por fora melhorando Juntamente com Jerônimo que sobrou para a quarta Joe Fox melhorou por dentro Contorna a curva de chegada Entram pela reta final Lá por dentro o competidor herdeiro do futuro Tem pequena vantagem, o look avança por fora Tenta a primeira colocação Cruzaram a seta dos 400 Herdeiro do futuro e look Cabeça a cabeça Capor fora o look tem cabeça Herdeiro do futuro vai voltando lá por dentro Vai voltando a primeira colocação Hitboy muito próximo em terceira 300 do vencedor O Hitboy avança por fora Pegado de canhota Herdeiro do futuro está se defendendo O Hitboy aperta o cerco por fora Vem tentar a primeira colocação Herdeiro do futuro tem cabeça Pescoço, meio corpo, um corpo inteiro Look e Hitboy lutam pela segunda Avançam, tentam a primeira Herdeiro do futuro, um corpo inteiro Cruzam a faixa final Venceu o meio, herdeiro do futuro Segundo entre look